Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos todos bem, graças a Deus. E eu estou mostrando para vocês aqui o nosso terreno, porque nós estamos dando uma limpadinha, não é carpindo. Nós estamos cortando as moitas, aquelas moitas grandes, porque senão eles crescem e viram árvore. A gente está aproveitando essa manhã, está uma manhã bem gostosa, só até agora não está muito quente não. Aí nós estamos aqui, limpando. Olha para isso. Se a gente deixar, as moitas vão crescendo, crescendo e fica muito grande mesmo, viram aquelas moitas difíceis até de a gente cortar. Vamos olhar para isso. O Antônio, ele já cortou as moitas desse lado aqui. Tem uma parte que a gente já cortou semana passada, já está tudo seco, já está secando. Nós deixamos somente algumas árvores que dá fruto. Isso aqui mesmo é um pé de guabiraba. A gente deixa porque essa fruta é muito gostosa, está vendo? Não sei se você conhece guabiraba. Então, isso aqui é um pé de guabiraba. Ele ainda vai produzir ainda. Está um vento gostoso, acho que está balançando os galhos da guabiraba. Então, aqui ó, essa parte aqui a gente já cortou as moitas, né? Então, cortamos tudo por aqui. Essa parte todinha. Olha a Nikita, ó. Oi Nikita! Olha a Nikita aí, ó. A Nikita sempre acompanhando a gente. Oi, fofo! Oi, tudo bem? Dá um oi aqui para o povo. Olha ali, olha a fofura da Nikita aqui, ó. Olha que fofo. Ela não para, não. Olha aí. Sempre correndo. Então, aí, esses pés assim, de planta que nós deixamos, ó. É pé de guabiraba. O outro pé aqui que a gente deixou, olha que lindo que está isso aqui, ó. Olha como ele está bonito. E eu creio que ano que vem ele já começa a produzir, porque... Já era uma árvore grande, né? A gente cortou. Isso aqui tudo tinha árvore. Aqui era... Era como é ali, ó. Era mata assim, ó. Tá vendo? Era mata como ali. Nosso terreno vai até ali, nossa cerca. Aí, a gente cortou, ó. Tem até toco ainda aqui. Tá vendo os toco, ó? Aqui tem bastante toco. Lá para próximo de casa a gente tirou. Mas aqui a gente deixou para o fundo aqui, porque como a gente vai só fazer plantio, tem até ainda madeira no chão. Tá vendo? Olha a grossura das madeiras que tinha aqui, ó. Tinha árvore grande aqui. Aí a gente cortou. Isso aqui é o final do nosso terreno. Aqui até lá, nossa casa fica ali, ó. Lá no começo. Próximo é a estrada. Então, olha só. E aqui a gente está cortando tudo. Aonde a gente cortou ontem, ontem não, semana passada, já secou. Aqui tem mais outro pé de guabiraba, ó. Muito gostoso, pessoal. Essa frutinha. Essa frutinha. Aqui é meu pé de jaca. Olha o quanto que ele cresceu. Tem um vídeo aí de quando eu plantei ele. Olha o tamanho que ele já está, ó. Olha ele está bonito. Isso aqui são madeira. A gente fez até caíra, né? Para carvão. A gente conseguiu bastante carvão aqui das madeiras que a gente cortou aqui do terreno. Ainda tem madeira ainda. Aqui é hoje, ó. Essa parte aqui. O Antônio está cortando as muitas hoje. Interessante. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Olha só. Agora aqui já é verão, né? Que é época de verão. Aqui no Maranhão. Nós moramos aqui no Bacuri, no interior do Maranhão. Você vê? No meio desse mato seco. Caiu aqui, ó. Uma espiga de milho. Olha só. Esse pé de milho aqui no meio desse campo, sem nada. Está até com boneca. Olha só. Que lindo. E o Antônio está por ali. Vou mostrar ele para vocês já já. Então, é isso. Aqui a gente já derrubou as moitas, olha. Tem moita grande. Aqui a gente vai cortar ainda essas moitas daqui, ó. Está vendo? Olha o tamanho que elas estão já, ó. Viu? Elas estão grandes. Se a gente não cortar, daí fica mais difícil ainda. Porque elas vão ficando grosso. Vai virando uma árvore. Na verdade, essas moitas são da raiz da árvore que ainda está aqui na terra, né? Olha quem está ali. Diga oi, Antônio. Oi. Dá um oi para o pessoal aqui. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Fala mais pertinho aqui. Olá, pessoal. Tudo bem aí? Olha que já está todo suado aqui cortando essas moitas. Olha aí. Ele está aqui pegado com esse facão aqui na mão aqui, ó. Cortando as moitas. Mas vai ficar bonito. A gente tem os pés de guabiraba, a gente deixa. Então, é isso. A gente está aqui só. Eu ajudo ele também, viu? Né, Antônio? É, claro. A Nikita também está sempre aqui. A Nikita está em todos os vídeos. Ela ama andar nesse campo todo. Então, é isso, gente. Olha, o dia hoje está maravilhoso. Maravilhoso. Era para aí, ó. O sol. Gostoso demais. O vento. Olha, o vento chega a estar balançando as folhas das plantações. Então, é isso. Vamos dar um tchau aqui, né, Antônio? Estava mostrando para eles aqui. A gente cortando as moitas, né, para deixar o terreno limpo. É. A moita vai ser também adubar a terra. E aí, esse mato que fica no chão, né, Antônio? É, recebe. Serve para adubar a terra. É, conserva a terra também. Né? Nós tiramos só as moitas desse mato rasteiro que a gente deixa. Não tira, não. Deixa ele. Só no inverno mesmo que a gente vai carpir para poder plantar. Né? É. Pois é. Só tem esse pouquinho agora aqui, ó. Então, está quase finalizando. Bom, então é isso. Bom dia para vocês. Tenha um dia abençoado, ou noite, seja onde for que você estiver vendo esse vídeo. Então, tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau.